Música Começando mais um programa Bia Top Mais aqui na BH News. Muito obrigada por deixar eu entrar na sua casa. O programa de hoje está demais. Vamos ter uma entrevista com Rogério Flauzino da banda Jota Quest. Falando do seu novo DVD acústico. O primeiro da carreira da banda. E também direto do BBB 18 a nossa mineirinha Paula Amorim. Que por sinal agitou a casa mais vigiada do país. E hoje teremos a participação do DJ Chiquinho fazendo a trilha sonora do meu programa. E aí Chiquinho, tudo bem? Olá, tudo bem? Está participando aqui do programa Bia Top Mais. Muito obrigado, viu? Bom demais. Olha só. A agenda para hoje. Hoje vai ter lá no Pub Vegans em Berité. Vai ser lá. Vai ser muito bacana. A casa é muito bacana, viu? Quem quiser saber mais vai estar aqui na telinha aqui. Vai estar no meu Instagram. Está aparecendo aí embaixo. E tem todo o resto em todos os vídeos, fotos e tudo mais está lá. O prazer é todo meu. Muito obrigada, viu, Chiquinho? Obrigada. Gente, eu quero mandar um super beijo para você aí de casa. E para outros estados também que estão me acompanhando no meu programa pelas redes sociais e pelo YouTube. Então o meu beijo de hoje vai para você, Bia Lopes. Sou mais Bia Top Mais. E Gia Araújo. Então, um beijo e muito obrigada pelo carinho. Para você aí que é fã de samba e pagode, está chegando a BH, o Samba Prime. E é claro que tem sorteio de pares de ingressos no meu programa. E para ganhar o ingresso é muito fácil. Basta ir até o Instagram, Bia Top Mais, e seguir todas as instruções corretamente. Quem sabe você não será o próximo escolhido para estar nesse show maravilhoso. E para você que gosta de estar na moda assim como eu, você não pode deixar de acompanhar as novidades e as tendências que a loja Dama Moura e Modas tem para você. Olha só o recadinho que o André trouxe para você hoje. Oi, Bia. Oi, pessoal de casa, tudo bem? Hoje é dia de conferir as novidades que são sucesso na Dama Moura e Modas. E para você que ainda não conhece nossa loja, entre agora no nosso site, que é o www.damamori.com. Lembrando, tem as 10 primeiras pessoas que entrarem no nosso site, o frete será totalmente gratuito. Além disso, quem seguir as regras do sorteio, que está no nosso Instagram, Dama Moura e Modas, está concorrendo a uma viagem com tudo pago para Porto Seguro. Por isso, siga a Dama Moura e Modas nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Hoje, o Túlio veste Dama Moura e Modas. Dá uma olhada no Túlio para vocês verem esse cardigan que ele está usando, a brusa por baixo, que está uma tendência muito bacana. Vocês gostaram? Quer adquirir uma roupa, um look desse como o Túlio? Entra lá no nosso site, pessoal. É isso aí, gente. Gente, siga nosso site, que é o www.damamori.com e fique por dentro de todas as novidades. É isso aí, gente. Siga a loja Dama Moura e Modas e fique por dentro de todas as novidades. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa essa mineirinha que arrasou no BBB18. Ela ficou em quarto lugar no programa e vem conquistando milhões e milhões de seguidores a cada dia. Seja bem-vinda, Paulinha. Obrigada, Viu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, eu estou super feliz de receber aqui. Bom, todo mundo deve estar super ansioso para saber sobre o BBB, mas antes eu quero saber de você. Você já foi atleta do vôlei, né? Isso, eu joguei vôlei dos 10 aos 20 anos. Joguei em torno de 10 a 11 anos. Minha base foi formada toda no vôlei. Eu sou do esporte mesmo. Sim, e você também já trabalhava com administração, né, na empresa da sua família. Como que é para você agora conciliar o trabalho com sua agenda de eventos? Bom, assim que eu parei com o vôlei, eu comecei a trabalhar com a minha família e hoje eu tenho a minha empresa também, só que não está dando, a agenda está bem cheia. Então, eu deixei de lado um pouquinho a minha empresa, meu sócio está cuidando, está tudo certinho. Mas agora eu estou dando prioridade mesmo para os novos trabalhos que estão surgindo. E você sempre quis, assim, participar do BBB? Na verdade, não. Tem mais ou menos 3 anos que eu fiz a primeira inscrição, essa é a segunda vez que eu me inscrevo. E a partir daí, sim, eu quis muito, mas antes nunca tinha passado pela minha cabeça, não. E me conta, como que foi receber a notícia que você estaria na casa mais enviada do Brasil? Bom, eu fiquei muito surpresa, porque realmente é uma surpresa que eles fazem. A gente não tem nenhuma ideia de que vai no programa mesmo. Então, eu fiquei assim, eu acho que eu fiquei em êxtase, eu não estava entendendo nada. Fiquei maluca, curti demais. E o que que passa na sua cabeça assim que você pisou na casa? Bom, aí que a gente sente o jogo mesmo. Quando você entra no confinamento, é o momento que você sente mesmo a pressão do jogo. E a responsabilidade de estar ali para ser um bom jogador, né? Com tudo que você faz, você vai ser julgado. Então, ali é que pesa mesmo o jogo, quando a gente entra na casa. E quem que foi a primeira pessoa que você se identificou? Ó, a primeira pessoa que eu me identifiquei foi a Gleice. Foi uma das primeiras pessoas que eu vi. E a gente já colou, já logo de cara, a gente dividia a mesma cama. E a gente ficou super amiga desde o primeiro dia. No jogo aconteceram vários mimimis, fofoca, gente pegando ranço da outra. E você indicando a todas aquelas pessoas que você indicou ao paredão. Ninguém conseguiu pegar ranço de você, nem raiva, nem nada. Como que foi isso para você? Como que você conseguiu isso dentro do jogo? Olha, eu acho que é porque eu sempre demonstrei que eu sabia separar muito bem a questão do jogo com o pessoal. Então, eu sempre deixei claro para todo mundo que eu estava votando. Que não era uma questão pessoal, que não era questão de amizade, não era nada. Era simplesmente um jogo, porque querendo ou não, a gente joga um contra o outro. Então, eu acho que eles entenderam esse meu lado de jogadora e não levaram para o lado pessoal. Então, a gente tinha uma boa convivência, mesmo se votando dentro da casa. E é o seguinte, você jogou muito na casa e agora eu vou falar uma coisa polêmica, pode? Então, é o seguinte, bom, você também se... como que eu posso dizer? Ficou muito tempo, né, assim, fechado em relação ao Brenio. Né? Você se segurou todas as provocações do Brenio. Foi, resisti muito. É, resistiu bastante. E agora aí, vocês estão juntos com o casal no palco, que todo mundo adora. Como que é isso para você? Você imaginou isso? Bom, não, eu até... quando eu entrei na casa, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia ficar com ninguém. Porque eu ia ter que morar com a pessoa que eu acabei de conhecer, ficar pela primeira vez. Então, eu estava com um bloqueio. Mas as coisas comigo e com o Breno foram bem naturais, assim. A gente acabou se conhecendo aos poucos, até que aconteceu. Eu me envolvi com ele e ele também. E a gente trouxe isso aqui para fora agora. Então, está super legal. É, ele é um cara muito bacana, eu gosto muito dele. E eu já falei com você que eu sou Nopalete, né? Arrasou, né? Adoro. Nopalete, adoro. Nossa, eu sou do Nopal. Super apoia. Todo mundo manda muito carinho, é muito legal. Então, eu vou falar uma coisa para o Breno, pode? Pode, claro. Olha o chinelo, Breno! E o Lívia vai adorar, ela vai adorar. Vai adorar. Fica de olho. E aí, você se divertiu muito no jogo? Olha, eu me diverti muito. Durante as provas, eu estava bem focada. Foi um jogo bem difícil e tudo. Mas a gente tinha momentos muito gostosos de lazer, os shows, as festas, as amizades que a gente fez. Então, eu me diverti bastante. Foi muito legal. O game em si é uma emoção muito boa. Eu aproveitei para caramba lá. E na sua opinião, Paula, duas pessoas jogando como se fosse uma. Você acha que prejudica no jogo? Que é o caso da família, né? Como jogador, eu jogando contra, eu sim, eu achei que estava prejudicando. Me prejudicando, né? Porque eles tinham revezamento, cada um jogava uma semana, então eles tinham descanso. Eles tinham apoio psicológico, querendo ou não, pai, filha, tem alguém para te defender ali dentro. Eles estavam em vários lugares ao mesmo tempo. A filha, a Ana Clara, que é uma gracinha, era minha amiga, ela estava conversando comigo. O pai dela estava em outro lugar conversando com outras pessoas. Então, tinha outras informações. Aí, eu acho que, assim, dentro do jogo, pensando no game, eles tinham uma vantagem, sim, com relação aos outros participantes. E qual que foi a sua maior lição que você aprendeu dentro do confinamento? Na verdade, o confinamento me trouxe realmente a importância da família para a gente. Assim, porque eu fiquei sem poder falar nada com a minha família muitos dias, sem ter contato, sem ter nada. E aí que a gente aprende a valorizar mesmo a importância de ter alguém que é do seu sangue, que vai estar com você ali a qualquer custo. Então, o maior aprendizado que eu tive ali dentro foi a importância realmente da minha família, que eu já dava muito valor a isso, mas é ali que a gente sente mesmo, na pele, no coração, como é que é importante ter a família por perto. Isso aí. E você? Você entraria na casa novamente? Nossa, para eu entrar de novo no reality, eu acho que eu teria que pensar muito, porque é muito estressante mesmo. O pessoal fala, ah, vocês ficam lá de boa, toma sol, não faz nada. Mas a pressão psicológica de você estar sendo julgado o tempo inteiro, você não sabe se as suas atitudes estão sendo bem vistas. Ali dentro não tem ninguém que você confia, assim, plenamente, porque a gente acaba de conhecer todo mundo ali. Então, é um emocional muito grande. Não sei se eu entraria em outro, não. Mas é uma possibilidade, sim. E quais que são os seus projetos futuros? Bom, agora abriram-se várias portas para mim, né? Em outro ramo, que não tem nada a ver com o que eu já trabalhei. Eu estou pegando vários trabalhos em diversos segmentos de moda, de TV, para eu conhecer primeiro, saber o que eu preciso estudar, me aprofundar e o que eu vou gostar realmente. Então, assim, eu estou curtindo muito, mas ainda não tem nenhum projeto fixo. Eu estou conhecendo mesmo o mercado para saber o que eu preciso melhorar e o que eu mais me identifico para eu escolher um ramo, assim, de atuação. E podemos esperar Paulinha na TV novamente, mais, tipo, em alguma novela, alguma coisa? Eu não sei se eu levo muito jeito para atriz, não. Nunca fiz nenhum trabalho desse tipo. Eu teria que tentar pela primeira vez, ver como é, até estudar, saber como funciona. Mas é uma possibilidade, né? Mas eu não sei se eu teria jeito, não. Mas eu acho muito legal. Se for, vou curtir. Paulinha, posso fazer uma brincadeira com você? Pode. É assim, eu vou falar uma palavra e você só pode me responder com uma outra. Tipo assim, eu falo, tipo, cachorro, mas eu respondo, tipo, fofo. Tá. Só assim, tá bom? Então tá. Família. É, meu posto seguro. Meu posto seguro. Não posso falar aqui, não. Tem que falar a minha base, uma coisa assim? Não, tipo assim, só uma palavra. Resume em família em uma palavra. Tá. Então vai. Amor. Amigos. Cumplicidade. Fãs. Meu combustível. BBB 18. Aprendizado. Breno. Paixão. Nopal. Nopal. Respeito. Isso aí, Paulinha. Paulinha, aproveita e deixa as suas redes sociais para o pessoal poder te acompanhar. Ai, galera que não tá seguindo ainda, comece a seguir lá no Instagram, Paula Amorim Barbosa, no Twitter, Paula C.A. Barbosa e agora no Facebook também, Paula Amorim Barbosa BBB 2018. Curtam, sigam, eu tô postando bastante coisa, tá muito legal lá. E o que que você tem a dizer para os seus fãs que estão te assistindo agora? Ah, eu só tenho a agradecer, meus fãs, a torcida é muito, tem uma energia muito boa, eu me sinto muito à vontade com eles, eles mandam só mensagem de carinho, de amor, muito obrigada por tudo, desde o programa até hoje, eles continuam me acompanhando, eu sou muito feliz por ter vocês, continuem lá comigo que eu preciso muito da energia de vocês, me sinto muito feliz agora, obrigado por tudo. Muito obrigada pela sua entrevista, Paulinha, eu vou até aí te dar um abraço, eu adorei te entrevistar, adorei mesmo todo o sucesso do mundo para você, viu, que você merece bastante. E é isso aí, gente, agora iremos para um breve intervalo comercial. Beijo. Beijo. E é isso aí, gente, agora iremos para você. Aguardamos você, faça sua reserva também pelo WhatsApp. Tchau. E aí eu sou eu tá gostando agora mais um vídeo aqui no meu canal então é isso aí galera, valeu, tamo junto é nóis convido todos vocês a virem na Arte Mais conhecer essa loja incrível a loja Arte Mais te oferece uma linha completa de presentes para todas as idades e ocasiões e claro, com um atendimento diferenciado pra você quer presentear quem você ama? então venha pra Arte Mais Rua Padre Eustáquio, 2037, bairro Padre Eustáquio amor, baby envolvamos seus braços oi pessoal, meu nome é André vim convidar vocês para visitar nossa loja que fica na Praça Getúlio Vargas número 412, no centro de Esmeraldas na região metropolitana de BH porque a moda tem vários estilos e a Dama Mori tem o seu e aí e aí Obrigado.